Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! No vídeo de hoje tem essa maionese de azeitona, gente, maravilhosa! Um sabor muito gostoso! Pra tá fazendo aquele churrasco, ou até mesmo pra temperar aquela salada. Fica muito bom, gente! Tenho certeza que vocês vão amar! E se você já é novo por aqui, eu peço para que se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo, deixe seu gostei e vem conferir essa receitinha comigo até o final! Aqui no copo do liquidificador, eu vou colocar um sachê de azeitona picadinha sem o caroço e já escorrido a água. Duas colheres de maionese. Duas colheres de creme de leite. Se quiser colocar um pouquinho de sal, pode colocar. Eu não vou colocar porque essa azeitona já tá um pouco salgadinha. Mas aí, vocês podem colocar um pouquinho de pimenta do reino. O tempero é a gosto, tá pessoal? E agora eu vou bater bem esses ingredientes. Prontinho! Está pronta a nossa maionese de azeitona. Agora eu vou colocar num recipiente e vou mostrar pra vocês de pertinho como fica. Então, aqui meus amores, olha só como que fica a textura dessa maionese, ó. Fica muito gostoso, tem um sabor maravilhoso. Façam na casa de vocês que vocês vão amar essa receitinha. E é isso aí, meus amores. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like, compartilha com os amigos. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Me segue no Instagram que eu vou estar deixando o link juntamente com a receitinha. Um grande beijo e fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!